Temos a imagem do novo headset, temos a imagem dos novos controles, né? Vamos lembrar que muitas coisas aqui são diferentes. Vocês podem ver que é apenas um fio, né? É apenas um fio, isso é muito legal, pra quem tem o Playstation VR sabe que era uma fiarada. Os controles são dedicados ao Playstation VR, antes era aquele Playstation Movie, agora é tudo uma coisa só. O design tá um pouco diferente e tem várias informações novas e eu vou ler com vocês elas aqui, tá? É o seguinte, isso aqui está no blog do Playstation, tá bom? Ó, hoje quem tá falando isso é o Hideaki Nishino, que é o vice-presidente senior experiência de plataforma. Hoje estou especialmente satisfeito em revelar o novo design impressionante do nosso headset VR de próxima geração, o Playstation VR 2, juntamente com a imagem de design atualizada e final do controle, né? A versão final VR 2 Sense. Você notará que o fone de ouvido do Playstation VR 2 tem uma forma semelhante ao controle do Playstation VR 2, assumindo a aparência de orb correspondente. A forma circular da esfera representa a visão 360 que os jogadores sentem quando entram no mundo da realidade virtual. Então, essa forma captura muito bem. Na verdade, o headset, não é fone de ouvido aqui, tá traduzido isso aqui. O design do headset do Playstation VR 2 também foi inspirado no visual da família de produtos do Playstation 5. Quando nossa equipe de design criou o controle, eles também tinham o headset em mente. Você então notará algumas semelhanças na aparência. O controle do Playstation 5 tem bordas planas, pois deve ser... Ah, fala questão design, tá? Nosso objetivo é criar um headset que não se torne apenas uma parte atraente da decoração da sua sala de estar, mas também o mantenha imerso no mundo do jogo, a ponto que você quase esquecer que está usando um headset ou controle. Por isso que estamos prestando muita atenção na ergonomia do fone e realizamos testes extensivos para garantir uma sensação confortável para uma variedade de tamanhos de cabeça. Já tivemos muitos comentários positivos sobre a ergonomia do primeiro Playstation VR, equilibrando cuidadosamente o peso do headset, tendo uma faixa de cabeça simples que pode ser ajustável. Então mantivemos o mesmo conceito para o VR 2. Para o headset Playstation VR 2, levamos o conforto a alguns passos adiante ao adicionar novos recursos. Com o botão de ajuste da lente, para que os usuários tenham opção adicional para combinar distância entre a lente e os olhos para otimizar sua visão, também criamos um design mais fino com uma leve redução de peso, bom isso, mesmo com os novos recursos adicionados, como um novo motor embutido para o feedback do fone de ouvido. Foi um grande desafio criar um design mais fino com novos recursos, adicionando para melhorar nosso primeiro headset. Mas nossas equipes de design e engenharia provaram que isso seria possível quando viram o design final. Agora olha essa. Além disso, integramos um novo design de ventilação para o Playstation VR 2, que achamos que os usuários vão gostar. E o Jim Moriçal, diretor de arte sênior, liderou o design e explica por que é a parte favorita do design. Aí abre aspas porque ele está falando dessa questão da ventilação. Quando comecei a trabalhar o design do Playstation VR 2, uma das áreas que queria focar primeiro era a ideia de criar uma abertura do headset para deixar o ar sair. Semelhante à abertura do console Playstation 5, que permite fluxo de ar. Nossos engenheiros tiveram essa ideia, com uma boa maneira de permitir ventilação e evitar que a lente fique embaçada quando os jogadores estão imersos em seus jogos. Trabalhei muito com o seu design para conseguir isso. E no design final, você pode ver que há um pequeno espaço entre a superfície superior frontal do escopo e conter a ventilação integrada. Estou muito orgulhoso de como isso acabou, o feedback positivo eu recebi até agora. Então isso é interessante porque esse, assim, o Playstation VR tinha alguns problemas, né? Um deles era a quantidade de fio, foi reduzida, né? Espero que no futuro tenham sem fio. Mas essa questão era, por exemplo, eu ainda tenho um fator a mais, porque eu uso óculos. Então eu tinha que botar o óculos e botar o Playstation VR. Então, cara, suava muito essa parte aqui, muito. Fazia embaçar e não tinha muito como resolver isso. Só tirar, limpar e botar de novo. Tomara que esse negócio realmente resolva essa situação. Aí fala aqui, ó. Outro deleite que queremos compartilhar, semelhante aos milhares de pequenos símbolos do Playstation que adicionamos ao design do console Playstation 5 e DualSense, também incluímos isso, né? Nada demais, né? Quando for lançado, dará um salto gigantesco pela maneira como jogamos em realidade virtual. Há muitos novos recursos interessantes para esperar, incluindo fidelidade visual impressionante, 4K HDR, renderização gráfica de última geração, rastramento aprimorado, como rastramento de câmera de dentro para fora, novos recursos da tecnologia Playstation VR 2Sense, como feedback de fone e o novo controlador Playstation VR 2Sense intuitivo, que cria uma sensação de imersão incrivelmente profunda. Além disso, o sistema Playstation VR 2 vem em uma nova configuração simples de cabo único para que você possa conectar aos seus jogos imediatamente. Os kits de desenvolvimento já estão nas mãos dos criadores. Estamos empolgados com o que eles criarão e realmente tornar a realidade virtual uma experiência notável para os jogadores. Bom, não tem data de lançamento, mas assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que eles devem lançar esse ano. Senão não estariam dando tantas informações assim. Pode ser lá mais para o segundo semestre, mas eu chuto esse ano. Tá aí, essas são as novidades do Playstation VR 2. O que vocês acharam?